Olá pessoal, meu nome é David Silva e nesse vídeo eu vou mostrar como fazer uma venda parcelada na máquina de cartão Infinity Smart da Infinity Pay. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal e vem comigo! Para isso eu vou pressionar em Vender. Agora pediu para informar o valor da venda. Como é uma venda teste, eu vou colocar aqui um valor qualquer. Após informar o valor, você deve pressionar em Confirmar. Aqui pediu para escolher se o pagamento vai ser no débito, crédito ou PIX. Como é uma venda parcelada, eu vou selecionar a opção Crédito. Aqui pediu para escolher se o pagamento vai ser no crédito à vista ou parcelado. Eu quero a opção Parcelado. Agora pediu para escolher a quantidade de parcelas. Eu quero fazer essa venda em 12 parcelas. Selecionei 12 e vou pressionar em Confirmar. Agora pediu para aproximar ou inserir o cartão. O meu cartão tem a tecnologia Pagamento por Aproximação. Na qual eu apenas aproximo ele na maquininha e o pagamento é efetuado sem precisar digitar a senha se a venda for até 200 reais. Eu vou mostrar para vocês como funciona. Olha que legal. Aproximo o cartão, a leitura foi efetuada e o pagamento foi aprovado. Agora perguntou se eu desejo imprimir a via do estabelecimento, cliente ou cancelar. Eu quero imprimir a via do estabelecimento. E agora eu vou imprimir a via do cliente. E aqui estão os comprovantes da venda parcelada. Essa é a via do cliente e essa é a via do estabelecimento. Viu como é fácil? E agora eu vou te dar um descontão para você comprar a sua maquininha. Para isso, basta acessar o link que eu deixei aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado por assistir até o final e até a próxima. Tchau!